Música 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 Atenção É o Jota Privado José Eduardo dos Santos Versus Paulo Caçoma Pais De um único Filho Dois pesos Duas Medidas Tudo isso e muito mais Se acompanha aqui Agora no canal Em vez de ver a TV que chega de você A TV que não vai ajudar você Música Família Segundo escreve aqui o site Diário da República É isto mesmo José Eduardo dos Santos Versus Paulo Caçoma Pais De um único Filho Você está Está a entender Não é país Pais Tá Pais De um único Filho Você não deve ter essa pergunta Não Quem é esse Pois é Caçoma E José Eduardo dos Santos Tem um filho Junto Você não está a entender ainda Né família Mas para você entender isso tudo Eu quero pedir para você Internauta Se inscreva no canal Por favor Ative as notificações Partilhe o vídeo Comenta Porque isso também é notícia Você que está nos vendo a partir do Facebook Por favor Deixa o seu like Comenta Partilha E siga a nossa página Você que quer anunciar Denunciar Fechar parceria com o nosso canal É só você ir na descrição do vídeo Tem lá os contactos Para isso Você que quer Ou melhor Ajudar o nosso canal a crescer É só ir na descrição do vídeo Também Tem lá o link Para a doação Você que está nos vendo a partir do Facebook Só nos mande mensagem Ok família Então sem mais problemas Sem mais delongas Vamos aqui para a notícia Olha O site diário da república Diz aqui que José Eduardo dos Santos Versus Paulo Casoma Pais Dere Dere Fodor De um único son De um único filho Estão a entender? É basicamente isso família O filho de José Eduardo dos Santos E antiga funcionária Da sede do MPLA Bernarda Gurgel E de nome Joes Gurgel Que há uma semana Fez pedido Cresceu com a mãe E o seu padrasto O então governador Da província do Ambo De nome Antônio Paulo Casoma Sendo que este Último Apesar de ter casado Com a ex De José Eduardo dos Santos Sempre mantiveram Uma relação saudável E de grande cumplicidade Consta que O pedido Foi grande reencontro Ou melhor Foi um grande reencontro Entre José Eduardo dos Santos A.k. José Quitumba Arquiteto da corrupção E Paulo Casoma Outro corrupto E por outra Um sonho realizado Por parte do filho Que sempre sonhou Ter os dois pais Os dois velhos O biológico E o de criação Presentes numa atividade Do gênero É de lembrar que O cordão Eu cheguei a ver as imagens Mano Desse casamento Cheguei a ver Porque Você sabe como é que é Eu cheguei a ver as imagens E fui no perfil De boa de gente Que eu vi E vi a senhora Essa senhora aí Que foi em boa Do gênero Não deve ser em boa Deve ser Não vou falar Que isso Para não Né É basicamente isso Que é a atual mulher Do Paulo Casoma Né É fácil aí Ok É basicamente isso Agora O site Né MSTV Por um termínio de Zegama Traz aqui outra notícia triste Eu vou ler até essa notícia Eu não queria ler Mas eu vou ler pra vocês Olha aqui Diz o seguinte Dois pesos Duas medidas O ativista Fernando Macedo Continua retido na Lunda Sul Aguardando desde quarta-feira Dia 29 Por orientação superior Do presidente da comissão multissetorial De controle e combate A covid-19 Para regressar a Luanda E receber assistência médica Depois de ter testado positivo A covid-19 As autoridades da Lunda Sul Reiteram Não ter autorização Para o ativista Que vai a Luanda Pelos próprios meios Né Há precisamente um ano O nosso jovem governador Sérgio Luter Raskova Joaquim Adoecia pelos mesmos diagnósticos No UIS Numa sexta-feira Dia 2 de outubro A presidência angolana Foi comunicada E na mesma noite Orientou e enviou De uma aeronave Integrada Por uma equipa Do Instituto Nacional De Emergências Médicas De Angola Que é o INEMA Afim de evacuar O governador provincial Já que no UIS Não havia as condições Inclusive Falta de oxigênio Nos hospitais O mesmo aconteceu Aconteceu com o membro Do Boreal Político Do MPLA De nome Pinda Simão Que apanhou Covid-19 No ano passado Também no UIS Evacuado para a Luanda Em nenhum momento Ouvimos falar De um delegado Da saúde Que exigiu Ou do UIS Que exigiu A autorização Do presidente Da comissão multissetorial De controle A combate A Covid-19 Para evacuação Dos dois casos Mencionados O que se pretende No caso Macedo É Não é ajuda Do estado Para sua evacuação Mas que seja autorizado Se assim A lei manda A regressar a Luanda Com os seus próprios meios Para melhor Acompanhamento hospitalar É em Luanda Onde Macedo Tem casa Família E meios próprios Para acudir O seu estado de saúde É o paciente E a sua família Que decidem Onde o mesmo Deve receber tratamento Uma autorização superior Que já levam Mais de 48 horas Para chegar Parece mais má fé Ou incompetência Das autoridades Da Lunda Sul Como escreveu O advogado Pedro Romão O senhor Fernando Macedo Está infectado Com Covid-19 O que ainda assim Carece De teste de confirmação Desejavelmente Através De PCR Seja como for Encontra-se Assintomático Não reside Na província Da Lunda Sul Para onde se deslocou Em trabalho Está em correr Em despesas Descabida Por não estar Onde dispõe De meios E a província Na qual reside Dispõe De meios Caso necessário Ser melhor E mais eficaz Assistido Por isso Vem reiterar E requerer A sua imediata evacuação Para a província De Luanda De Luanda Por José Denúncia Estão na descrição De nossos vídeos Criar sua opinião Que é muito importante Até o próximo vídeo MS TV A TV que chega até você A TV que não vai jular você Maniga